O Audio Prime Responde de hoje é especial Dolby Atmos. Eu vou responder aqui em algumas perguntas que... Essas aqui estão vindo direto da minha cabeça, mas é porque sempre recebo perguntas sobre Dolby Atmos. Então, o que é e o que você precisa, de uma forma resumida, é o que a gente vai responder hoje no Audio Prime Responde de número 6. Vamos nessa! Fala, galera! Beleza? Aqui é o Francisco da Audio Prime e indo direto ao assunto. Eu preciso, inclusive, saber se você está gostando desse tipo de vídeo que é o Audio Prime Responde. A gente já fez em alguns formatos. Hoje é só sobre o que é Dolby Atmos e como funciona. A gente tem um vídeo aqui mais específico explicando para você o que é Dolby Atmos e talvez já esteja claro para você que o Dolby Atmos é um codec da Dolby que aumenta a tridimensionalidade do áudio. Você tem aquele panorama, aquele patamar horizontal do áudio e depois tem o patamar vertical. O Dolby Atmos veio para adicionar esse patamar vertical e aumentar a imersão dentro do seu áudio. Mas o que você precisa ter para ter e usufruir o Dolby Atmos? É legal essa pergunta porque precisa de uma série de conjuntos de equipamentos que todos estejam conversando Dolby Atmos. Então, talvez, se você já tem um home theater um pouco mais antigo num formato de 5.1 Um 5.1, ele não vai funcionar como Dolby Atmos. Por mais que o teu receiver consiga interpretar o Dolby Atmos ele pode, de alguma forma, até virtualizar esse comportamento mas ele não vai efetivamente trabalhar como o codec Dolby Atmos pede que se funcione. Então, vamos lá. O Dolby Atmos, ele comumente, você vai encontrar ele 5.1, 1.2 onde 5 é o número de caixas ali normal, frontal, surround o ponto 1 é o subwoofer o ponto 2 indica o número de canais verticais um 5.1, 1.4, então, indicam 4 canais verticais sei lá, se for um 7.1, 1.4 a gente vai estar falando de 7 mais 4 canais 7 canais para o home theater com o teu surround e 4 canais da verticalização deu para entender isso aí, né? O mais comum que a gente tem feito e projetado é o 5.1.2 esses dois canais que adicionam essa verticalização sonora para o 3D do áudio, vamos falar assim para deixar bem entendido normalmente eu gosto de posicionar entre o sofá e a televisão no que a gente chama de Sailing Middle High Sailing porque é no teto, Middle porque está no meio e High porque está na altura, né? é o canal alto outro uso muito comum é o de Front High que pode ser utilizado aquelas caixas de som que direcionam o áudio para o teto e aí ele bate no teto e volta para a gente que está sentado no sofá ou mesmo uma Sailing High embutida dando suporte para as caixas, para as bookshelves ou torres frontais que compõem ali o teu home e em todo o conjunto o que você precisa ter é um receiver compatível com Dolby Atmos uma mídia compatível com Dolby Atmos e a tua televisão que caso você inicie a reprodução da mídia pela televisão é importante que ela também tenha o codec Dolby Atmos é interessante pensar que todo o sistema ele precisa estar se conversando Dolby Atmos para você ter o rendimento Dolby Atmos nos teus alto-falantes então Hardware Dolby Atmos Software Dolby Atmos com todo mundo conversando Dolby Atmos você tem aí o Dolby Atmos fazendo um disclaimer do que a gente falou que agora há pouco se a tua televisão ela não tiver o Dolby Atmos calma também não tem problema porque partindo do princípio que o teu gerador de mídia pode ser um Apple TV 4K que inclusive é o que eu mais gosto para poder gerar o sinal ou um Roku 4K para poder gerar o sinal Dolby Atmos para o teu receiver e o teu receiver internamente ele está configurado lá naquela configuraçãozinha de amp-assign que ele tem um canal extra que é o Atmos sendo o receiver compatível 7 caixas de som no mínimo que são todas as caixas de som posicionadas para poder fazer um 5.1.2 você já tem sim um Atmos legal? esse foi nosso episódio número 6 não 7 6 do Audio Prime responde específico sobre o assunto Dolby Atmos se ainda ficou alguma dúvida ou algo que a gente pode evoluir nesse assunto escreve para mim aqui embaixo eu te vejo no próximo e tchau tchau